Meu pai abusou da minha tia adotiva, irmã da minha mãe. Meu pai abusou da cunhada. Meu pai abusou da minha tia adotiva, irmã da minha mãe. Pois é, é a cunhada. A cunhadinha. Sim. Dos 11 aos 15 anos. O pai. Segundo ela. A garotinha morava lá de 11 aos 15 anos com a irmã. A irmã casou com o pai dele. E levou a irmã dela. Adotiva. Não tanto faz. A irmã dela. Não importa. A irmã dela pra morar com ela. E o cara que casou com a mãe dele. Claro. Pegava também a garotinha. Um pedófilo safado. Dos 11 aos 15. Sim. Papai é um pedófilo. Isso. Que parou de pegar quando com 15 anos a menina deve ter começado a dizer... Ah, deu um encerra. É, não chega mais senão eu grito. E aí? Pois então. Ele abusou ela dos 11 aos 15 anos segundo ela. Isso já faz 20 anos. Hum. Mas ela só falou agora... Sim. Pra que minha mãe saiba quem é ele. Bom, sacanagem, né? Espera 20 anos. Agora tá com 35 anos e vem contar essa história? E vem soltar esse negócio. É. Pois é. O que devemos fazer? Tem ódio, vingança, zanga, um monte de coisas na história. É a hora da volta da vingança, do boomerang. Eu tô falando acerca da tia dele, eu acho. Que quem ficou 20 anos com um negócio desse, que libertação terá em fazer isso com a motivação que ela fez. A motivação não foi, ah, está fazendo isso com mais alguém, com outras pessoas. Aí eu dou a maior força. Como tem gente nos assistindo aqui, que já teve conversas pessoais comigo, veio e me contou. Olha, eu fui estuprada por meu pai, assim, assim, assim. Ele fez isso várias vezes. Quando ele quis fazer com a minha irmã, eu o confrontei. Comigo nunca mais com a minha irmã também, não. Aí depois ele e minha mãe se separaram. Depois ele casou de novo. Aí teve uma filha. Quando eu vi que ele começou a fazer com a minha minha irmã, e ela veio, me procurou e contou, desesperada. Aí eu vi que se eu não tomasse uma providência, eu começava a ser uma pessoa partícipe do pecado dele, da doença dele, da tara dele. Então, com muito constrangimento, eu tive que dizer para a minha minha irmã o que tinha acontecido comigo. E dizer para os demais, para proteger. Porque eu era uma sobrevivente por mim mesma. E por mim mesma, já que eu tinha sobrevivido, eu resolvi não me meter mais em nenhuma história. É só ficar de olho. Quando eu vi isso prosseguir na outra geração, eu falei, chega. Mas a motivação da sua tia, meu filho, é torpe. É só para a sua irmã saber que o marido dela é um cara que há 20 anos atrás fez isso. Durante cinco anos, quatro anos. Com ela. Aí eu já questiono a motivação, a época certa. Como um cara, são essas prisões. O Supremo Tribunal Federal agora decidiu que se você for condenado por um colegiado de juízes, você tem que apelar preso. Não é como antes, você podia ir apelando em liberdade. Aí quando vinha para o STJ ou para o STF o julgamento final, às vezes tinha passado 20 anos. O cara estava doente para morrer, arrebentado. Tudo tinha virado, o mundo tinha acontecido de outro modo. O sujeito estava arrependido. Então, além de já ter havido um período longo de impunidade, na hora que vem a sentença, ela já se torna inadequada diante da demora. Muito inadequada. Então, agora, a justiça brasileira faz um mês e meio e decidiu que não. Se for um juiz individual, cabe apelação. Se for um colegiado de juízes que decidam não, ele é culpado. Por mais que você apelhe, você vai apelar preso. Por várias razões. E uma delas é essa. Para que a sentença faça sentido ainda com a hora da transgressão. Porque o afastamento por tantos anos faz com que a sentença chegue defasada, caduque e com tons de perversidade até. É. Tanto tempo depois. O cara era solteiro, agora ele avô. Então, eu acho tudo muito ruim quando alguém toma a atitude que a sua prima tomou. O que o seu pai fez é de uma calhordice inominável. Agora, 20 anos depois, só por vingança, fica feio, né? Fica muito feio. Se ela já sobreviveu, já foi adiante, ele não fez mais nada com ninguém. Só um ato de vingança, 20 anos depois, a torna, a meu ver, um ente tão feio quanto aquele a quem ela denuncia. Isso é o meu sentimento. Só isso. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é você. O canal é você. O canal é você. Legenda por Sônia Ruberti